Fala um tanto do ex, eu falo dos de agora Fala um tanto do ex, eu falo dos de agora Não, eu quero mais um irmão Acho que não dá mais E aí, você tá na parra bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me ligando Tá com saudade de mim E aí, tá com saudade de mim Tá com saudade, papai Bem que eu te avisei, mas você não me ouviu Achou que iria ser fácil esquecer, mas se a coração te traiu Tentou disfarçar, mas não adiantou Acabou ligando e implorando no final da festa pra fazer amor O que sua boca falou O seu coração que pagou E aí, você tá na parra bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me ligando Gil, tá com saudade de mim E aí, tá com saudade de mim Você tá na parra bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me ligando Tá com saudade de mim E aí, tá com saudade de mim O nome dela é Gil, vem menina Gil Mas seu Felipe Vem minha fenomenal Eu acho que ele tá com saudade da gente, hein Marcinha Vem com a menina, vem com a Marcinha O que sua boca falou O que sua boca falou O seu coração que pagou E aí, você tá na parra bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me ligando Tá com saudade de mim Marcinha, tá com saudade de mim Você tá na parra bebendo e chorando Já foi pro banheiro, tá me ligando Tá com saudade de mim E aí, tá com saudade de mim O nome dela é Gil, vem, diz uma boa A razão fenomenal